Bom dia, Brasil! Começando mais um Você na TV. Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Pois é, hoje o programa tem de tudo aqui. Polêmica, polêmica, traição, segredo e... Presta atenção, a esposa colocou uma câmera escondida pra saber coisas sobre o marido. É o quadro Câmera Escondida, é a mulher, a Carla. Anda meia grilada com o marido, anda meia preocupada. O marido anda meio estranho. E ela pediu pro programa colocar uma câmera escondida pra saber o que acontece com o marido. Mas teve de tudo, não é só na casa que teve câmera escondida, não. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos conversar aqui com a Carla. Carla, pode entrar! Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Tudo bem, tranquila? Tudo bem, tranquilo. Tem certeza que tá tranquila? Bom dia, tudo bem. Mas tá tranquila mesmo? Tranquila. É mesmo? Por que você então colocou uma câmera escondida atrás do seu marido? Porque eu coloquei? É. Que eu sou uma pessoa muito ciumenta. Ah, é mesmo? Muito ciumenta. E a intuição de mulher bateu um pouquinho forte. Um pouquinho mais forte. Diz que quando a intuição de mulher bate... Xiii! É, meu amigo. Toma cuidado. Você tá casada há quanto tempo? Faz três meses que nós decidimos morar junto. Faz um ano que eu conheço ele. E com três meses em casar, já tá desconfiado o marido? Então por que foi morar junto? Por que eu fui morar junto? É. Vontade de morar junto. Desejos, sentimentos. E por que? Então botou a câmera escondida só porque você ciumenta? Ele te deu prova que faz alguma coisa errada pra você? Ele faz tanta coisa, o John Kleber. O que ele faz? Ele mente demais. Como é que você sabe que ele mente? É intuição. Bate muito intuição no meu coração. É esse negócio que tem... Ah, você tem prova que o teu marido te mente? Não, é intuição. Tudo é intuição, mulher. Eu posso falar então a verdade, vai. Então fala a verdade. Eu saio pra trabalhar e os vizinhos falam no meu ouvido. Mas vizinho, você acredita em vizinho. Tá acontecendo, tem alguma coisa acontecendo na sua rua. Mas vizinho, às vezes, pode botar fogo. Tem alguma coisa acontecendo na sua casa. Mas vizinho põe fogo. O vizinho quer ver o círculo pegar fogo. Mas agora eu quero ver, eu quero saber o que tá acontecendo. Por isso que eu falei, vou colocar as câmeras na minha casa pra mim saber o que tá acontecendo. Mas você dá mais ouvido pros vizinhos do que pro seu marido? Homem, a gente sempre tem que tá com o pé atrás, né? Quero as coisas certas, quero saber o que tá acontecendo. Quero tirar esse elefante que tá atrás da minha orelha, que tá me incomodando. É verdade? É. É? Quero saber o que tá acontecendo. Quer ver mesmo? Quero ver. Tô no caminho certo, porque se eu ver o que esse cara fez, eu vou desistir dele. Chega, acaba uma palhaçada. Por que essa mulher tinha que fazer isso com o marido, coitado do marido? Bom, vamos lá. Tem certeza? Com certeza. Então vamos começar. Coloca aí. Bora lá. Essa é você. Thiago. Tá na cozinha. Thiago. Thiago, já são sete e meia da manhã, bonito, tá? Vai tirar esse... Vai tirar esse... Vai tirar esse pijama, bonito. Pra quê? Você não vai procurar empreendão? A entrevista lá é oito horas, filha. Você não entra oito? Ele tá desempregado? Ele tá desempregado. Você tem ido. Vai tirar esse... Já vou tomar banho. Vai tirar esse pijama, bonito. É uma justificativa pra arrumar emprego. Meu Deus do céu, viu? Ó, esse é você. Essa sou eu. É, lá. Vem não trabalhar, já tô atrasada já por causa do bonito. Tem que ficar chamando ele. Vai trabalhar, vai trabalhar. Não, cara. Oi. Bom dia. Eu queria falar com a Grace. Quem? É o Thiago. É que ela vai fazer uma entrevista de emprego hoje. Só que não vai dar pra me ir, porque... Como assim? Meu patrão aqui, onde eu tô trabalhando aqui, ele tá meio embaçado e não vai dar pra mim, entendeu? Patrão? Que patrão? Ele não tá empregado? Que patrão, cara. Não, mas não é que eu não tô precisando aqui. Não dá pra mim hoje, entendeu? Tá bom, então. Não vai ser ridículo. Tá bom. Bom dia pra você também. Tchau. Que é isso, meu? Que patrão, John Kleber. Que Grace? Quem que é a Grace? E aí, meu, beleza? Tá tranquilo? Ó. E aí, aqueles que eu ia lá pra mim não relaxar pra você, sair, dar um rolezinho aí. Rolezinho aonde, menino? Rolezinho aonde? Jogar, ter um alerado, pessoal, umas festas. Festa? Não, tem um momentão. Tem aí? Tem? Não, não. Não, tem um momentão. Peraí, vou me arrumar aqui, então. Vou me trocar. Vou me trocar, mas eu tenho que vir cedo. Como assim? Tá ligado, né, porque aquela mulher chata que suportava lá o MC. Chata. Chata, eu sou chata. Tá bom, demorou. Eu sou chata. Falou, falou. Capitão, tchau. Olha aí, olha aí, olha aí. João, você tá vendo isso, João? Tá vendo quando eu falo pra você que os homens não prestam, João? Meu Deus. Eu tô surpreso. Ele tá aí todo empolgadão, hein? Ele tá todo empolgadão. O que esse cara vai fazer, gente? Que absurdo isso. Que é a Grace? Não, não, que absurdo isso. Não, não, não. Fala aí, meu. E aí? Eu tô pronto já, mano. Pronto pra onde, rapaz? Não, não dá pra pô. Você vai negoçar a mulher, mano? Só aí é nós, tá, né? Só um homem só vai levar a mulher. Você é louco? Daí depois posta em algumas redes sociais aí, pessoal aí. E mulher tudo fofoqueira. Não conhece a outra. Quando que vai levar a mulher? Então não deixa quieto, tá, mano? Que absurdo é isso, João? Ele tá mais quando encontro com a mim e falou, não leva tua mulher, não. Não, não, não pode ser um negócio desse. Não pode ser. Que hora? Que absurdo. Não, não. Não pode ser. Não pode ser um negócio desse. O que eu ia fazer? É um absurdo. Eu tô na rua mesmo com um barco, s***. Vai pra onde? E da onde ele tá arrumando dinheiro pra fazer tudo isso, John Kleber? A trouxa que tá pagando? A trouxa que deve tá pagando, né? Só pode, né? Não é possível isso. Olha aí, olha aí. Ele tá com calor mesmo, hein? Eu vou matar ele, isso sim. Isso que eu vou fazer com ele. Onde ele tá indo? Ridículo. Ridículo. Vai num barco. Ali é jogo de sinuca? É sinuca? Bar. Jogo de sinuca. Bar. Cadê o emprego que ele ia procurar? Pilantra. Um pilantra. Vagabundo. Ele cancelou. Jogabundo pilantra. Uma entrevista de emprego pra jogar sinuca. Que absurdo isso. Vocês tão vendo isso aí, Brasil? Não pode ser. Não pode ser. Eu não consigo acreditar. Ficou lá, os amigos, sinuqueiro. Ridículo. Tá feliz da vida jogando sinuca. Ridículo, ridículo. Ó, tá voltando pra casa. Caramba, meu. Nós tamo seguindo ele ali com o celular, né? A equipe do programa. Meu Deus, meu. Ele não tá querendo nada com o trabalho, né? Não, não. Isso é absurdo. Tem outra área aqui que trabalha pra ele, né? É isso que ele deve pensar, né? Não é possível. São três meses, John Kleber. Três meses que esse cara fala. Eu vou procurar emprego. A entrevista não deu certo. A entrevista não deu certo. Ó, ó. Vamos ver com quem que é. Insuportável. Eu, insuportável. E ele é o que, então? Inútil. Inútil. Ele ficou o dia inteiro. Que isso, produção? Que que é isso? Que absurdo. Vai que vagabundo. Vou jogar sinuca, voltou pra casa, pro sofá e deitou. Eu tenho vergonha de negócio desse. Pergunto eu, como é que pode um negócio desse? Que isso? Que absurdo isso. Que isso? Que loucura. Que loucura. E eu chego em casa, tenho que fazer as coisas dentro de casa. Ó, ó, ó. Vamos ver o que ele vai falar. Oi, gatona. Quem foi? Oi, gatona. Tudo. Por quê? Gatona. Deve ser uma vagabunda que ele deve estar conversando. Não pode ser. Não fala assim. Não, não. Ó. Não. Não, eu tô bem. Tô tranquilo aqui. Pode ir pra em paz. Lá no serviço, ela foi de boa. Amanhã tem segunda etapa. Pô, Niva, ele não fala desse jeito. Uma correria lá, pô, hoje. Ih, ele tá empolgado, hein? Não, eu só fui aqui na rua aqui, falei pro pessoal ali, né? Só dei um golinho no negócio que o pessoal tava ali. Já assistiu o Cleber. Já vim embora pra casa e falei que faz tempo. Só dei um golinho só, meu. Toda vez deixei no saco. Toda vez deixei no saco, meu. Cheio no saco. Uhum. Eu já limpei toda a casa, já lavei a louça, fiz tudo aqui. Eu fui lá, fiz uma entrevista. Amanhã eu vou ir de novo. Lá vai dar certo. O tempo lá vai dar, tudo certo. Vai sim. Que absurdo, gente. Como é que pode existir um homem desse? Tão... Tão canalha desse jeito. Não sabe nem pra fazer a comida, não. Olha isso aqui, se é louco. Não sabe fazer comida. Que legal. que ela não fez. Olha, pegou o negócio lá, já fez o pratinho dele. Pegou, jogou tua comida no lixo. Ele tá jogando a comida no lixo, John Cleber. Que absurdo isso. Que cara... Ordinário. Não pode ser um negócio desse. Não tô conseguindo acreditar. Não tô conseguindo acreditar. Não tô fazendo. Esse é o teu marido mesmo? Fazer o quê, né? Esse é o meu marido mesmo. Que vergonha, Brasil. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha de um homem desse. Que lixo. Lixo. Ridículo. Tá procurando o quê, retardado? Que você tá procurando? Tem comida sem mulher, ó. Meu Deus. Eu vou matar ele, John Cleber. Aí você vai pra cadeia. Eu vou matar ele. Eu vou estrangular o pescoço dele. É isso que eu vou fazer com ele. Ih, ele matou com alguém. Ele tá chamando alguém ali, ó. Misericórdia, meu Deus do céu. Aí ele pediu uma comida. Ele jogou a tua comida fora e pediu uma comida. Absurdo isso. Absurdo. Absurdo. Você com o maior carinho fez comida pra ele. Ele pediu. Gastou dinheiro. Não, não. É. Dinheiro meu, né? É. O dinheiro é seu. É. Dinheiro meu. Porque da onde sai dinheiro dele? É o seu. É, então. Sai da mulher. Que ridículo. O dinheiro sai da mulher. É, gente. Só conta. Não era pra acontecer, mas tá acontecendo. Você quer continuar vendo isso? Com certeza. Tá bom. Quero saber até onde vai a sacanagem dele. Ó, chegou você. Até onde vai a palhaçada dele. Chegou você. Chegou você. Vamos ver o que ele falou pra você. Você deve lembrar aí, né? Vamos ver. Ih, ó, ó, ó. Ó. Ele tá arrumando a cara. Tá disfarçando ele. Ele percebeu que você tava chegando, ó. Ó, ó. Ó, a cara de preocupado, ó. O que você tem mais cedo? Não tô me sentindo bem. Tu vai falar comigo, não? Vou. Tá com raivinha? Não tô com raiva. Só quero saber o que deu na entrevista. Não tô legal. É, pra eu voltar amanhã. Hum. Daí eu vou fazer outro teste de novo. Ridículo. Cara de pau. Mentiu pra você. Falou que foi lá. Fez o teste. Vai voltar no dia seguinte. Ninguém quer saber. Eu vou deitar. É mole o negócio desse? Pode o negócio desse? Cara de pau. Absurdo isso. Ó. Chico Tapadeira. E se eu não tivesse colocado essa câmera, então? Estaria como o quê? Tem que trabalhar mais tranquilo. Como uma trouxa na história, até agora. Todo arrumadinho. Ah, Thiago. Você me para, Thiago. Presuntinho. Ei, coisa boa. Tá falando sozinho ou por um? Tô fazendo um cafezinho pra você aqui. Toma um café aqui. Cafezinho. São 7h45 da manhã. Tô super atrasada. Não quero, não. Depois você não é aquele lado aqui. Beleza. Ele vestiu essa roupa porque ele disse que vai arrumar emprego. Tô acostumado já mesmo. Aham. Quero ver. Emprego. Tô querendo ver. Só se for no cabaré. Só pode. Que? Só se for no cabaré. Só pode. Que não é possível isso. Você tá saindo pro trabalho, tá vendo? Olha só. Ah, meu Deus do céu. Eu vou te contar um negócio. Isso aqui é... 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 Que absurdo, meu Deus do céu. Que absurdo. Ele olhando pra ver se você foi embora, vibrou. Ele fingindo. Eu não consigo acreditar nisso que eu tô vendo. Não é possível isso. Olha, ele fingiu que ia trabalhar, que ia procurar emprego. Vamos ver que ele vai ligar. Vamos ver pra mim que ele vai ligar. Vamos ouvir. Vamos ouvir. E aí, meu? Beleza? E aí, rolinho de hoje? Rolinho de hoje? Não, não vai embora não, pô. Tinha que esperar minha mulher sair pra trabalhar, pô. Não, não. Espera aí. Já tô indo, já. Não, não. Demorou, demorou. Demorou. Eu pedi um Uber aqui. Demorou. Que que ele vai fazer? Alô. Saiu o Uber aqui. Olha, ele tá vibrando. Tá vibrando, tá vibrando. Ele tá marcando encontro com alguém. Vamos ver. Aí, ó. Doze reais. Ixi. Tá tranquilo. Tá, tá tranquilo. Tá, tá tranquilo. Ele pegou um carro ali. É um carro de aplicativo. Pera aí, ele pega carro de aplicativo? O teu dinheiro? Absurdo isso, João. Onde que ele vai? É um absurdo. O negócio tá mais feio. A equipe vai seguir ele. A equipe tá seguindo ele. A equipe tá seguindo ele. Tá muito mais feio. Tá muito mais feio do que eu tô imaginando. É, minha gente. Pra onde esse cara vai, meu Deus? Aonde esse cara vai, cara? Você vai saber. Pelo amor de Deus. Você vai saber. Você vai saber. Ah. Pera aí. Tá absurdo. Ele tá no telefone, mas ele marcou encontro com alguém ali. No meio do mato? Aonde? Fazendo o que aí? Ele vai... Quem será que... Com quem que ele marcou encontro? Ele marcou encontro com alguma pessoa. Deixa eu ver, ó. Ó. Opa. Onde é que ele tá indo? Vai jogar no mar? Que absurdo é esse? Ah. Vai pescar. Pes... É, é. Ele vai pescar? Ó. Vidão, meu. Vidão mesmo, hein, filho? É. Tá bonito na foto, hein? Ó. O dinheiro é teu, né? É. Com certeza. A otária aqui sou eu. Que tô trabalhando e o bonito tá aí, ó. No bar, na pescaria. Olha... Ele é aquele cara que pesca e fala no telefone. A gente deve tá chamando o peixe. Deve tá chamando o peixe. As piranha. Não, é. É. Será que ali tem? As traíra. As piranha. Será que ali tem? As traíra, pode ser. É? É. Ó. Que absurdo. Acho que ele não pescou nada, não. É só diversão mesmo. Porque pescar, não pescou. Que lugar é esse? Não faço ideia, João. Não faço ideia, onde é isso? Contou pra casa. Pra domicênica chegar e falar que eu trabalhei o som. Vou te contar. Seu marido aí é uma figura, hein? Vai ligar. E aí, amor? Como foi lá? Ixi, foi bom correr aí. O pessoal tirou o couro lá hoje, meu. Ó, tudo queimado de sol aqui, ó. Às vezes a gente subiu um monte de lugar lá. Mas acho que deu certo. Ele mentindo pra você de novo. Não aguentou. Mas, graças a Deus, vai dar certo. Ai, muito obrigada, meu Deus. Praticamente, tá garantido o serviço, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ah. Então tá bom. Graças a Deus. Mas já? Com certeza. Tacou o bobo lá. Espera lá. Curve de mento. E a trouxa aqui ainda acredita ainda, dá beijinho nele ainda. Mais um belo do papel de otário. Eu vou também aclarar esse cara, velho. Que horas são, já? Meu Deus. Ô, Bonito, que horas que você tem entrevista hoje? É, acho que é nove e meia, dez horas. Acho que é nove e meia, dez horas? Pra que você quer saber? Já não fala que já é o meu serviço? Já tá tudo certo. Você tá de brincadeira, né, Tiago? Quero ver você perder essa oportunidade. Você vai ver só, viu? A gente tá nervosinha porque... Tá tudo errado, Tiago. Tá tudo errado. Vai trabalhar que você ganha mais. Tá tudo errado. Tá certo lá já. Fico enchendo o saco, já. Logo cedo. Não é chato aqui trabalhar. Tá tudo errado. É chata. E você é o quê, pilantra? Trabalhassa. Ridículo. É você trabalhar pra me sustentar. Que você ganha mais. Ô! Olha o que ele falou! Olha o que ele falou! Sete de brincadeira. Sete de brincadeira esse cara. Esse cara é ridículo. Oi, gatona. Onde você tá? Gatona? Não, não faz isso não. Espera aí, não. Ele falou, gatona. Foi? Tem que decidir isso junto. A gente não combinou de resolver tudo junto. Não, não. Tem que assumir a responsabilidade de nós dois. Não, não. Espera aí, põe pra aí. A responsabilidade de seguir. Tá bom? Põe aí, espera aí. Não faz nada. Não decido de nada sem mim, não. De que responsabilidade? Não decido de nada sem mim, não. A gente tá junto nessa, tá bom? Tchau, gatona. Tchau. O que é isso, meu? Responsabilidade do que, João Kleber? Pelo amor de Deus, João Kleber. Vê lá agora. O que é isso? Caramba, meu. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Corre, cara. Corre que eu vou matar você. Eu juro, eu juro. Eu vou estrangular você. Não, faz isso não. Eu vou estrangular seu pescoço. Vamos ver. O que é que ele vai se encontrar? Com uma mulher? Ele tá se encontrando... É uma mulher? Por isso que esse boné sumiu. Agora eu tô vendo. Ele deu pra ela? Esse boné sumiu. Sumiu, certeza. Peraí, o que é que ele... Ele tá discutindo com ela. Eles tão discutindo. Deixa eu ver. Tô numa loja de roupa de mulher. Ele tá discutindo com a mulher. A mulher tá brava com ele por algum motivo. O que que ele tá fazendo aí, meu Deus? Olha lá. Ih! Eles tão discutindo na rua. Eles tão indo em algum lugar. Tá bra... Segura aí. Pera lá. Segura aí. Pera aí. Calma. Calma. Que absurdo isso, John Kleber. Eu tô... Eu tô indignada com isso. É justo isso, John Kleber? É. É complicado. Você quer continuar vendo mesmo? Com certeza. Você tem ideia de quem seja essa mulher? Eu não tenho ideia de quem seja essa mulher. Eu não tenho ideia de quem seja essa mulher. A única coisa que eu achei estranho é o boné que tá na cabeça dela. O boné era dele. Esse boné é de quem? É dele? O boné é dele. Ele deu pra ela. O boné é dele? Ele deu pra ela. Mas foi eu que dei esse boné pra ele, John Kleber. É essa a minha indignação. É isso que eu não tô entendendo. É complicado. Eu... Eu não... Bom... Talvez você não vai gostar muito do que você vai ouvir. E de ver. Eu acho que... Aliás, isso aí... Agora... Deixa eu explicar pra vocês também. É... É uma coisa muito... É sério. É coisa séria. Isso pode causar... É... Uma situação... Esse boné, John Kleber. Nada agradável pra Carla que tá aqui. Ela vai saber agora que... Coisas um pouco estranhas do marido. Vai saber. Vai ter que saber. Agora... Eu não queria tá na pele dele. Não queria. Você vai ficar muito enfurecido. Você vai ficar muito enfurecido. Eu percebo que você é uma pessoa do bem. Uma pessoa batalhadora. Tá confiando no marido. Não tô aqui pra julgar ninguém. Mas... A coisa tá muito estranha. Muito estranha. O seu marido... Ele não sabe que colocaram uma câmera escondida pra segui-lo. E pra dentro da sua casa. Não sabe. Mas uma coisa eu vou te dizer. Nós chamamos ele aqui. Chamamos ele aqui na TV. Hum... Dizendo que aqui... Hum... Ia ter um campeonato de sinuca. A gente percebeu que ele gosta de sinuca. É. E... Pra disputar um prêmio de mil reais. E ele tá pensando que vai ter esse quadro de disputa de sinuca. Então... Ele veio. Ele tá aqui na TV. Mas pensando... Eu não acredito. Ele veio? Tô falando sério. Não veio. Ele não sabe que você tá aqui. Ele não sabe. Nem imagina. Agora... Ele tá aguardando lá. Pra ser chamado pra começar o quadro do programa. Que ele pensa que é um... Um campeonato de sinuca. E pode ganhar mil reais. Se ele for campeão. Certo. Ele veio arriscar. Segundo lugar... Falou que era quanto? 500. 500 em segundo lugar. E o terceiro... 300. Então ele pelo menos acha que até... Tem quatro participantes. Ele pode levar tranquilamente. No mínimo 300 até. Ele veio. Graninha pra ele. Agora... Se você quiser... É. A gente diz a verdade pra ele. Diz que é você que tá aqui. E o motivo de você estar aqui. Que nós botamos uma câmera. Se eu mando e tal. E seguimos ele. Você que sabe. Digo ou não digo? Pode dizer. Pode dizer. A produção pode dizer? Com certeza. Com certeza. Eu quero desmascarar ele aqui hoje. Mas precisa ver se ele quer entrar também. Precisa ver se ele vai entrar. Mas pode dizer? Pode dizer. Sem certeza? Pode dizer. Então tá bom. Produção, vocês vão lá. Conversa com o Thiago. Diz a verdade. Diz que ele não tá participando de jogo nenhum. De campeonato nenhum. De sinuca e tal. O motivo dele tá aqui. É que a mulher dele tá aqui. Botou uma câmera escondida atrás dele. Combinado? Beleza. Vai lá. Enquanto a produção vai falar. Lá. Com ele. Eu quero dizer o seguinte. Negócio de casal é um negócio complicado. Você viu. Um casal que é casado há quatro anos. Tá há três, né? Meses. Casal casado quatro anos. Não tem filhos juntos. Estão separados há oito meses. Separados. Oito meses. A Daniela. Traiu o marido dela. O Carlos. Com um homem também casado. Deu pra entender? A Daniela casada com o Carlos. Quatro anos. Se separaram. Estão separados há oito meses. Porque. O marido descobriu que ela traia ele. Com um homem casado. A Daniela traiu o marido com um homem casado. Agora ela se arrependeu e quer que o marido volte. Será que ele volta? Vamos conversar com a Daniela. Daniela, pode entrar aqui por favor? Muito bom dia, Daniela. Bom dia. Muito prazer. Você pode sentar naquela poltrona? Não tô aqui, Daniela. Já quero dizer isso pra você. Pra te julgar. Não tenho esse direito. Ninguém tem esse direito. Cada um sabe o que faz. E não tô aqui pra questionar isso. Mas eu tô aqui pra entender o motivo. Como é que você conheceu este homem casado aí que você se envolveu? Como é que foi? Me conta essa história. Bom, o nome dele é Ricardo. Conheci ele há muito tempo atrás. Eu tinha 22 anos na época que eu conheci. Sim. E a gente... Você não era casada nessa época? Não. Não era. Eu era solteira. Ele era casado. Ele já era casado. Ele já era casado. Você tinha 22 anos. Isso. E como solteira eu não me importei. Fiquei com ele sabendo que ele era casado. Na época? Na época. Tá. E ele foi embora. E eu continuei minha vida de solteira. E depois eu conheci o Carlos, né? E casou. Sim. E aí como é que você reencontrou esse cara aí? Há um ano atrás, né? No Facebook a gente tava conversando e acabamos marcando de sair. É mesmo? Sim. E infelizmente a gente acabou ficando... Mas vocês chegaram por muitas vezes? Não. A gente saiu poucas vezes. Poucas vezes. Mas a gente lembrou o passado que a gente tinha ficado. Sim, sim, sim. E ele continua casado? Ele... Não. Ele tinha separado. Ele separou da esposa dele. Ah, quando ele ficou com você agora? Você casado? Ele já tinha separado. Ele já tinha separado. Exatamente. Ele separou da esposa. Prometeu. E ele tava solteiro então agora? Tava solteiro. Agora era o contrário. Quem tava casado era você? Sim. Eu estava casada. E aí, como é que o Carlos descobriu que você traiu ele com esse rapaz? Bom, na verdade, eu saí de casa sem avisar. Ah. Eu deixei um bilhete falando que estava indo embora porque meu casamento já não dava mais. Não tava dando certo. Quer dizer, você deixou um bilhete pro Carlos dizendo, ó, tô saindo de casa, não tá dando certo. E você foi aventurar a viver com esse homem? Sim. Ele prometeu, né, muitas coisas pra mim, que iria cuidar de mim. Me iludiu, na verdade. E como meu casamento já tinha caído na rotina, não tava dando certo, eu acabei caindo nesse lado, né? É. E chegou lá depois? Você chegou a morar com ele? Que esse homem foi morar com ele? Sim, a gente morou junto durante dois meses. Dois meses. E no momento que eu cheguei lá, já vi que não era aquilo que eu queria. Você não esperava aqui? Não, porque já fui dormir com ele e já a primeira noite já pensando no Carlos. É mesmo? Sim. Mas aí você já tinha deixado uma casa que não queria mais nada com o Carlos? Sim, porque no momento eu realmente não queria mais. Mas depois você arrependeu? Depois eu me arrependi. Aí você procurou o Carlos? Eu procurei o Carlos depois de uns cinco meses. E nada? A gente se falou, mas ele ficou irredutível, não quis mesmo. Nada, nada, nada? Nada. Não quis? Não. Isso já tem oito meses? Oito meses. Oito meses. Bom, então você ama ele? Eu amo muito. Ama mesmo? Amo muito. Tem certeza? Absoluta. É mesmo? Tô aqui me expondo justamente por isso. Bom, eu não sei se o Carlos tá aqui. Não sei mesmo. Ele tanto pode tá aqui como pode não tá. Se tiver, ele tá atrás dessa porta. Se ele tiver, ele tá atrás dessa porta. Eu tô aqui com a Daniela. Daniela, você tem certeza que o homem da sua vida então é o Carlos? Tenho certeza absoluta. Quer que eu abra a porta então? Eu quero. Vamos ver se ele tá ali, tá bem? Produção, pode abrir a porta. Você é o Carlos? Bom dia, João. Bom dia, cara. Muito prazer. Sente ali, Carlos. Muito prazer em conhecê-lo. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Não sabia que você estava aí. Bom, se você tava aí, você ouviu tudo o que aconteceu, né? Sim, sim. Carlos, qual foi a tua reação? Obviamente, é uma pergunta que eu já praticamente imagino a resposta, mas eu tenho que te perguntar. Como foi a tua reação quando você leu a carta que ela deixou pra você, um bilhete que ela deixou dizendo que tava indo embora porque o casamento já não tava bem e que tava indo viver com outro homem? Olha, João, minha vida entrou em parafuso, cara. Você entendeu? Eu não esperava isso dela, sabe? A gente sempre teve um relacionamento maravilhoso. Não sei o porquê ela fez isso comigo, qual que foi o motivo. Ela sempre teve de tudo. Eu sempre trabalhei. Os nossos sonhos como família. Você entendeu, cara? E foi uma coisa que ainda está em aberto, assim. Meu coração, eu realmente... Você não conseguiu assimilar ainda. Cara, eu não consegui assimilar ainda. Oito meses, né? Entendeu? Oito meses, João. Oito meses, cara. Bom, o Daniela tá aqui, o Carlos. Agora é você convencê-lo a voltar pra você, abrir teu coração e falar tudo o que você tá sentindo também. Tô aqui morrendo de vergonha. Tô aqui pra pedir perdão. Você sabe tudo o que a gente viveu. Não foi fácil pra mim também. Mas eu assumo meu erro e tô aqui me expondo pra isso. Meu, mas como assim, cara? Como assim? Você deixou só um bilhete. Eu olhei no guarda-roupa, não tinha nada. Eu fui saber depois de dois dias, porque a sua mãe me falou. E todos os nossos sonhos, tudo o que a gente planejou, Daniela. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Eu me iludi. Tava enganada, realmente. Mas tudo o que a gente viveu passou na minha cabeça durante todo esse tempo. Eu nunca esqueci você. Tô super arrependida de tudo o que eu fiz. Eu sei que... Cara, você sempre foi uma mulher boa. Você tem suas qualidades. Mas o que você fez... Quem me garante que você não vai fazer de novo isso comigo? Eu garanto pra você, cara. Cara, eu não acredito. Eu não acredito. Eu tô aqui justamente por isso. Pra batalhar pela nossa família. Tudo o que a gente construiu. Eu sei que eu errei. Não vou fazer nunca mais a mesma coisa. Isso ficou dentro de mim, cara. Isso ficou dentro de mim. Tá? Você acabou com a minha vida. Você tá entendendo? Me perdoa. Você acabou com a minha vida, Daniela. Eu sei que você não merece, mas... Não tem como voltar atrás. Tudo o que eu fiz agora... Todos os nossos sonhos, cara. Tudo o que a gente vem planejando. Vinha planejando. Cara... Pensa na nossa família, no nosso filho. Mas o que te deu na sua cabeça? Me fala o que te deu na cabeça pra ficar com esse cara. Você sempre teve tudo em casa. Você sabe que eu sempre trabalhei. Deixei as coisas na sua mão. Com pura confiança em você. Mas também eu tava com o fardo carregado. Porque tudo era pra mim fazer. Mas é claro. Você era a minha mulher, cara. Eu gostava. Eu te amava. A gente tinha planos. Você queria o quê? Nunca te faltou nada. Nunca te faltou nada. Eu sei o homem que eu perdi. Eu tô aqui pra isso. Pra te pedir perdão. Eu tô arrependida. Não sei. Não sei. Pra mim não tá legal. Nada disso. Você entendeu? Essa ferida não passou. Não vai passar. É uma ferida difícil, cara. O que você fez comigo sem necessidade. Um homem que sempre te amou. Que sempre fez tudo por você, Daniela. Você sabe disso. Ô Carlos. Você deve ter uma opinião formada. Ô João. Cara, eu tenho. Mas tá muito difícil pra mim, João. Tá muito difícil. Porque essa mulher eu amei, João. Eu tenho absoluta certeza disso. A gente vê nos seus olhos. Agora. A gente vê nos seus olhos. Na tua reação. Bora lá. Obrigada. Não, não. Tá aqui. Assinatura dele. Autorização pra entrar. Porque a gente, né? Vai que ele depois muda aí a opinião. Tá bom? Então ele entrou. É o seguinte. Tá preparada? Com certeza. Ele vai entrar? Vai entrar. Você quer? Ó, bota aí, Rafael. Isso aqui. Isso aqui. Depois disso aqui. É a conclusão de que você vai saber quem é essa mulher. E por que que ele tá indo. Onde ele tá indo. E por que que eles estavam discutindo. Sacanagem. E o chapéu. Esse boné aí. Você disse que você que deu pra ele. Que a mulher tá usando, né? Foi. Foi eu que dei pra ele. Agora você acredita. Ô Daniel, o negócio do boné, ele ficou chato. Ele falou. Como é que você sabe indo do boné? Foi isso que falou? Foi isso? Como é que é? Vai se explicar do boné. Ele falou pra mim que ele perdeu o boné no Uber. Ah, perdeu? Que ele esqueceu o boné no Uber. Tô vendo o Uber. O Uber é essa mulher. Tô vendo. O Uber chama-se mulher ruiva. É, mulher ruiva. Mulher ruiva. Ou a mulher achou no Uber e foi devolver o chapéu pra ele. Será que foi isso o boné? Ridículo, otário. Quer saber mesmo, né? Quero saber. Então, esse problema vai entrar? Quero saber, porque hoje eu coloco um ponto final nessa palhaçada de relacionamento. Tá bom. Então, pensa bem. Olha, o que tá acontecendo aqui nesse casal que tão tentando se reconciliar. Ô... Faz o seguinte pra mim, então. Sim, João. Carlos, eu entendo a tua posição, entendo também a da Daniela. Ela também não tá numa posição tão, assim, vantajosa. Ela tá tendo dignidade, humildade de vir aqui, se esclarecer, reconhecer o que aconteceu. Então, a gente também tem que ter, sabe, um pouco de... A minha mãe dizia uma coisa, nem tudo tá o céu, nem tanto a terra. Nem, sabe, tem pessoas que levam muita ferro e fogo. E, às vezes, as pessoas que levam muita ferro e fogo são ditados antigos, né? Mas que servem pra hoje. Tem pessoas que são muito teimosas, pessoas que, por vaidade ou por uma questão de orgulho, aí deixam de ser felizes. Seja em qualquer situação, seja num relacionamento a dois, seja no trabalho, seja na amizade, seja onde for. Pai e mãe, né? Mãe e pai, aquelas coisas. Família. Tudo, às vezes, por causa do orgulho. Então, você tá decidido o que você vai fazer? João, eu tô decidido, João. Ok, então qual é a sua decisão? Então diga a Daniela qual é a sua decisão. Olha, Daniela, eu não te perdoo. Tá? Eu não te perdoo. Muito bem. Você não vai pensar na nossa família. Espero que você nunca mais faça isso com ninguém, cara. Porque só eu sei o que eu sofri, tá? E tudo que a gente viveu... Ficou na sua lembrança, cara. Eu não te perdoo. Tá bom? É isso mesmo? É isso, João. Eu não perdoo. Porque foi muito intenso. Perdoa, por favor. Não perdoo, João Kleber. Eu vou fazer tudo diferente. Não, mas eu não te perdoo. Eu vou fazer tudo diferente. Quem tem que te perdoar é Deus. Eu não vou te perdoar. Me diga uma coisa. Você ainda ama ela? João Kleber, olha, tá aberto aqui, sabe? Então você ainda sente coisas por ela? Mas eu não quero mais isso pra mim, João. Mas tudo bem. Eu sei que você não quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas quem garante que você amanhã seja feliz com ela? Com ela não mais, João. Você acha isso? Acho, João. Tem certeza, cara? Absoluta. Então por que você veio aqui? Eu vou conseguir... Pra me humilhar? Não vim pra te humilhar. Eu vim, mas eu vim pra te dizer que você tem que pedir perdão pra Deus, pro seu santo, pra quem você quiser. Menos pra mim. Porque eu não vou te perdoar. Não mesmo? Não, João. Tá bom. Eu não vou forçar. Não quero que fique uma situação deselegante pra você e pra ela. Então, Carlos, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado, João. Vai ali com a minha produtora. Obrigado, João. Muito prazer. Muito obrigado. Ô, Daniela, eu entendo. Eu acho que você não se sinta humilhada, você teve a humildade, a postura de mulher forte, assumiu o que aconteceu, o que errou, você mesmo falou, errei e tal, mas você se deixou se iludir, a outra pessoa também não foi correta com você. Quer dizer, entrou, como diz o ditado, entrou numa barca furada e, olha, talvez eu esteja até enganado, mas você entrou de inocente numa situação, de corpo e alma numa situação e acabou numa situação aí, ó. O que aconteceu? Felizmente. Mas eu acho que ele tá, ainda é muito recente, oito meses, quem sabe a gente não pode dizer dessa água não beberia, quem sabe ele, se você ama, se você ama ele demais, como você disse, não desista dele, não desista. Eu não vou desistir. Faz muito bem. Eu, se fosse o seu caso, se fosse comigo, eu também não desistiria da mulher que no caso, se fosse uma mulher, eu não desistiria se tivesse passado por isso. Sim. Tá bom? Se você ama de verdade, tá bom? Eu compreendo também, ó, o sentimento dele, respeito bastante. Leve em consideração, exatamente, leve em consideração. Fica com Deus, Deus te salve. Muito obrigada. Vai ali com a minha produtora, por favor, muito obrigado, porque agora a situação aqui vai ficar quente. Eu só te peço que você tenha calma. Eu sei que é difícil. É difícil, já passei cada perrengue aqui com o pessoal, com situações até inferiores a tua. Presta bem atenção. Ele tá furioso. Tava furioso até o Daniel chegar, não sei depois como é que ficou. Furioso? Quem tem que tá furiosa sou eu, João Kleber. Quer saber mesmo? Uma palhaçada dessa. Quem é essa mulher? Onde eles tão indo? Por que que eles tão discutindo? Quero, quero. E por que que ele deu esse boné pra ela e quem é? O mais detalhe é quem é essa mulher. Quem é essa mulher? Ele vai entrar mesmo? Então vamos lá. Ô, Thiago, entra aqui então. Entra aqui, Thiago. Entra aqui. Bom dia. Bom dia, João Kleber. Que palhaçada que é essa aí? Ridículo. Você é um ridículo. Você é um otário. Como é que pode? Como é que pode fazer um negócio desse? Passar vergonha aqui na televisão aqui. Eu trabalhando, feito uma cadela com uma palhaçada. Não fiz nada não. Dá licença, meu. Uma mulher justa e você nessa palhaçada. E no pesqueiro. E no bar. Você é ridículo. Ridículo. Você é inútil. Você é um inútil, cara. Você é um inútil. Você vai pegar suas coisas. Você vai embora. Você é louca, meu. Você vai embora da minha casa. Tá embora da minha vida. Ridículo. Ridículo. Como assim? Sempre assim? Sempre assim? Você acha que tá certo o que você tá fazendo? Sua vida é gritar. Para de gritar. Para de gritar. Para de passar vergonha. Para de passar vergonha. Vergonha é você. Toda coisa, as coisas é palhaçada aí, ó. Eu teria vergonha de ser você. Palhaçada na televisão. Sai fora. Você é um homem que nem você é, ridículo, que é isso que você merece, vergonha, é mostrar o que você faz, as coisas que você faz, que ridículo meu, ridículo, pilantra, otário, otário, você é um otário, você não passa de um otário, ridículo, ridículo, e tem como, tem como, os lugares da comida do lixo, cala, 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 que cara de pau, ridículo, cala, aí você perde a razão, aí você perde a razão, ô Thiago, muito obrigado, bom dia por ter vindo, É, eu nem ia entrar, eu não ia entrar não, mas, o rapaz conversou direito comigo, eu entrei, ô Thiago, é o seguinte, você tá vendo sua cena, você sabe que essa é você, e essa tem uma mulher, e vocês estavam discutindo, você sabe tudo o que aconteceu, porque nós falamos pra você, então você tinha a câmera dentro da tua casa, você não percebeu, porque a câmera é muito pequena, câmera é pequena, mulher louca, doente, a câmera é essa aqui, vamos lá, louca é você, louca é você, as coisas que você faz, olha a câmera que tava na sua casa, bota a câmera aí, essa é a imagem, essa é a câmera, essa é a camerazinha, olha o tamanho dessa câmera, você não ia perceber nunca, tem imagem, áudio, né, Então, sabemos tudo o que você falou lá na casa, as coisas todas, e aqui agora você saiu com essa mulher maconha em conta, tá saindo com ela aqui, você quer que eu morre, é bar, pesqueiro, não tem nada de mais, a otária aqui então sou eu, então, a idiota aqui sou eu, então, a palhaça aqui sou eu, porque te trouxe você aqui, Para de gritar, para de gritar, cala, 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 ó, é o seguinte, ô Thiago, eu vou, só pra ter, só pra você ter uma ideia, nós filmamos tudo de você, seguimos você inclusive na rua, esse momento é quando você sai da sua casa, e você dizia pra ela que ia procurar emprego, e não foi nenhuma vez, solta essa imagem, ó, essa imagem estava sendo filmada, com o celular, você não percebeu, aí você foi se encontrar com essa mulher, e vocês estão discutindo, ó, Vocês estão discutindo, estão discutindo, ó, chamou, é uma loja de roupa feminina, estão discutindo, lá, e aí ela, ó, ela tá falando com você, e ela disse que esse boné, foi ela que deu pra você, e a mulher tá com o boné, e você disse que perdeu o boné, num, num carro de aplicativo, agora, parou aí, parou aí Solta essa história, Thiago, aonde foi parar esse boné, eu perdi o boné, na loja barraqueira, eu posso levantar aqui, vai bater em um, seu Clever, não, 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 eu posso levantar aqui? Eu posso levantar aqui? Eu acho que não, você vai perder a razão, isso não vale, isso não vale a pena, agressão, agressão não vale a pena, bom, ridículo, eu quero saber, eu quero que você me explica, eu quero que você me explica, o que? Tacou uma panela ali e me tomou no café da manhã. Eu vou atacar um soco com você. Isso sim que eu vou atacar. Calma, isso não pode. Calma aí, calma. Você quer falar ou a gente mostra? Não, quero falar o que ela fez. Quer falar mesmo? Quero falar o que ela fez. Falar o que, Tiago? Não, 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 não. Eu quero... Não, a pergunta foi outra. Eu não quero saber nada do que aconteceu com a sua mulher. Eu quero saber se você quer falar quem é essa mulher ou o que você tá fazendo. Cadê? Essa mulher aí é... Não, quer falar? Quero. Então conta pra tua mulher. E depois a gente vai soltar essa imagem. Aquela mulher ali é do meu time de sinuca que eu jogo com ela. Ela é... Time de sinuca, Tiago? Que time de sinuca, Tiago? Ela joga bilhar comigo. Aprendi a jogar com ela e com o primo dela. Cara, faz um ano e três meses que a gente se conhece. Faz só três meses que tá trabalhando comigo. Eu jogo, eu jogo também. Eu jogo. Eu vim aqui pra isso, pra jogar hoje. Que sinuca, cara? Eu não sabia dessa palhaçada nem tinha vindo. E cadê o emprego? Cadê o emprego que você tá falando? Eu vou ganhar muito dinheiro ainda com sinuca. Que dinheiro? Você vai ver ainda. Você vai ver ainda. Você vai ver ainda. Tá maluco? Vai ganhar dinheiro trabalhando, menino. Trabalhando, trabalhando. Você vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro em... Para de gritar. Bom, é o seguinte. Não é só isso, não. Você falou que a mulher é sua jogadora de sinuca. É do meu time lá de sinuca. De sinuca? Pronto. É do meu time de sinuca, Thiago. Então vê. Peraí, peraí. Peraí. Solta a imagem, Rafael. Solta a imagem. Olha lá. Solta a imagem. Solta a imagem. Parou. De quem é aquela casa? De quem é aquela... Peraí, isso não pode. Isso não pode. Eu juro. Isso não pode. Senta. Você é louca, João. Eu juro. Senta. Sempre assim, rapaz. Senta. Não aconteceu nada. Eu não sei que você tá fazendo isso. Não aconteceu nada. A mulher tá fazendo o que na minha casa? Agora você vai me explicar. Calma. Aonde tá o boné? Aonde tá o boné que eu te dei? Aonde tá o boné que eu te dei? Peraí. Vem cá. Era assim, era desse jeito. Vem cá. Vem cá. Você foi, levou a mulher pra sua casa com que objetivo? Aonde tá o boné? Não, a gente ia comprar a camiseta. Deixa eu falar. O cabelo daquela mulher é aquele que eu achei naquele dia? Porque o meu é loiro, o teu é ruivo. Não é isso que eu achei naquele dia, não, Thiago. Eu fui comprar a camiseta com ela que a gente tem o time. A gente foi... Decidimos de comprar a camiseta. Aquela loja feminina? Loja de camiseta? É, nós ia comprar uma camiseta. A gente ia comprar a camiseta igual pra disputar o campeonato. É isso? De sinuca? É, de sinuca. De milhar. Tenho certeza. Tenho certeza. E aí você vai ter que me dizer... Não, pra mim, não. Se nunca milhar, a outra... Vai ter que ir pra tua mulher. O que ela foi fazendo na tua cara? Eu volto rápido. Isso sou eu, né? De sair pra trabalhar... Você sabia que a hora... Você sabia que o seu cliente fica... Peraí, calma. Você sabia que os vizinhos que foram falar pra ela que ele tava desconfiado de você? Não, tô nem sabendo que isso daí. Tô sabendo agora. Ela que falou. Não foi que o teu vizinho falou? Com certeza. Tá bom? Mas você tem que conversar. Nossa, tem gente fofoqueira na região, Alisson. Gente fofoqueira. Fizeram fofoca aqui e não falei nada. A coisa tá séria. A gente tem que acreditar no que ele tá falando. A gente não entrou dentro da casa. Tchau, Brasil. Fica com Deus. Saúde. Até amanhã. Tchau, tchau. João Cléber.